O Peixe trabalha nos bastidores para contratar o tacante do Palmeiras. A informação da Gazeta Esportiva, inclusive, é de que as conversas entre as partes já ocorrem há alguns dias. O atleta, que tem contrato até dezembro de 2022, acabou perdendo um pouco de espaço na academia de futebol, tanto que ficou de fora até do banco de reservas na final da Libertadores. Por isso, a ideia do clube da Vila Belmiro é buscar um acordo financeiro com o profissional antes que este tente uma rescisão junto ao Verdão. Mesmo que o salário de Eliano Palmeiras seja considerado alto, o fato de querer jogar com mais frequência pode fazer com que aceite diminuir seus vencimentos. Também pode pesar em favor do Santos a amizade do atleta com Edu Dracena, executivo de futebol do time da Vila Belmiro. O atual presidente Alviverde, Maurício Gagliotti, tem conhecimento do interesse santista, mas o assunto tende a evoluir somente após o Campeonato Brasileiro e a pose de Leila Pereira no cargo William Bigode no Santos. Pois é. O Peixe trabalha nos bastidores para contratar o tacante do Palmeiras. A informação da Gazeta Esportiva, inclusive, é de que as conversas entre as partes já ocorrem há alguns dias. O atleta, que tem contrato até dezembro de 2022, acabou perdendo um pouco de espaço na academia de futebol, tanto que ficou de fora até do banco de reservas na final da Libertadores. Por isso, a ideia do clube da Vila Belmiro é buscar um acordo financeiro com o profissional antes que este tente uma rescisão junto ao verdão. Mesmo que o salário de Eliano Palmeiras seja considerado alto, o fato de querer jogar com mais frequência pode fazer com que aceite diminuir seus vencimentos. Também pode pesar em favor do Santos a amizade do atleta com Edu Dracena, executivo de futebol do time da Vila Belmiro. O atual presidente Alviverde, Maurício Gagliotti, tem conhecimento do interesse santista, mas o assunto tende a evoluir somente após o Campeonato Brasileiro e a posse de Leila Pereira no Caro.